Oi gente, tudo bem? Eu sou o apresentador Gleison Vilela, do programa De Olho no Social, Sociedade em Foco. E nós estamos de olho na política. Governador do estado de Goiás esteve na cidade de Trindade e o povo correspondeu aos quatro anos de mandato. E vocês vão acompanhar tudo o que aconteceu nesta caminhada. Vários simpatizantes estiveram presentes para recepcionar o governo do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Vocês vão acompanhar também a entrevista com a primeira-dama Gracinha Caiado e também o vice-governador Daniel Vilela. Dentre eles, o prefeito Marden Júnior esteve também nesta caminhada. Muitos simpatizantes, muitos políticos, candidato a deputado estadual, federal, senador esteve acompanhando. E a nossa repórter Érica Lohani de olho em tudo e traz em primeira mão essa matéria com o governador Ronaldo Caiado. Roda a matéria. Obrigado pela vitória! Chegue em frente Somos um só coração feito de tanta gente Coragem pra lutar Coragem pra fazer Um grande coração Caiado por você Coragem pra lutar Coragem pra fazer Um grande coração Caiado por você Coragem pra lutar Coragem pra fazer Um grande coração Caiado por você Coragem pra lutar Coragem pra fazer Um grande coração Caiado por você Governador, percorrendo o estado de Goiás inteiro, como que o senhor avalia tudo isso? Gente, é muita emoção, mas é muita emoção. E vamos encerrar nossa campanha aqui, nos pés do Divino Pai Eterno, pedindo a ele proteção cada vez mais, que nos dê oportunidade de governar esse estado e que ele ilumine todos os dias as minhas ações. Governador, tá fechando com chave de ouro? Hã? Tá fechando com chave de ouro? Olha, veja bem, minha filha. Calma, vamos esperar a urna. Calma, calma. Obrigado pela vitória. Seguir em frente. Somos um só coração feito de tanta gente. Coragem pra lutar. Coragem pra fazer. Um grande coração caiado por você. Coragem pra lutar. Coragem pra fazer. Um grande coração caiado por você. Coragem pra lutar. Coragem pra fazer. Um grande coração caiado por você. Coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar